Além de híbrido, o mais maneiro é que o Golf GT também é plug-in. Cada um já vem com o seu carregador portátil e isso possibilita que você carregue o seu carro de tomadas convencionais, como as que tem em casa. É só conectar no plug de baixo do VW frontal e pronto, carregando. Isso é um diferencial fantástico, porque a gente não fica refém de estações de recarga que vemos por aí. Ele é perfeito e ecológico para o dia a dia, além de somar forças também ao motor a combustão, que quando juntos, são muito mais potentes e econômicos. Mas já? Só de praticar as pernas, adiantar o trabalho e já sair para outro. É a tecnologia em prol da sociedade, com praticidade para quem nunca para. É a tecnologia em prol da sociedade. É a tecnologia em prol da sociedade. E aí A tecnologia em prol da sociedade em prol da sociedade. E aí